Legendas por TIAGO ANDERSON Na verdade, este tinha que ser o primeiro episódio do JKS Porque o convidado de hoje é um convidado muito especial É o meu mentor É uma das pessoas que ajudou-me a dar os primeiros passos Nesse mundo de empreendedorismo Então, pessoal, está aqui o nosso convidado especial Rui Silva Rui, como é que é? Muito fixe, não é, Rui? Obrigado pelo convite Espero que esteja a altura de responder todas as suas questões Não, isso é uma conversa entre empreendedores Entre mentor e mentir Então é isso Rui, é mesmo uma honra Porque tu és a inspiração Eu olho a ti como uma inspiração E muita gente que está a empreender agora Que eu conheço E olha a ti como uma inspiração Porque tu tens, começaste a RBS Quer dizer, não sei, né? Tu vais contar aqui a tua história Mas o que eu te conheço Começaste com a RBS Depois foste no Clube S Eu sei que não foi assim RBS, Clube S Teve uns negócios aí que tentaste também E depois foi o Clube S Que é um sucesso Rui, tu tens A mão de Midas Como dizem Tudo o que tu tocas É ouro? Fica ouro? Ou como é que é, Rui? É muito simples Eu quando pego numa coisa Te pego a valer Pego Estudo Vejo a envolvente Como os outros fazem Tiro as minhas conclusões Vejo Vejo as fragilidades Vejo o potencial Dos outros E depois Adapto A minha maneira Na minha cabeça E faço as coisas A minha Do meu jeito Como dizem os brasileiros Depois É preciso ter equipa Uma equipa Para te acompanhar Naquilo que são Os teus pensamentos O que te vai na cabeça Tu tens que passar Para a tua equipa Tens que motivá-los Tens que fazê-los Acreditar Que aquilo que tu estás A pensar Vai Vai acontecer Portanto Tudo Ao longo da Trajetória E isto é uma dica Para os empreendedores Tu vais apanhando Alguns problemas Alguns dissabores E que tu vais ter Que contorná-los Tu vais ter Que mudar Estratégias Vais ter Que mudar O curso Vais ter Que mudar O negócio Vais ter Que mudar Muita coisa E aqui O desafio É reinventar-te Não percebes Nada De um novo negócio Vais ter Que estudá-lo Mas Quando tu Estás a apresentar A quem está A tua volta Tu já vais Ter que falar De uma maneira Como se tu Já estivesses Nesse negócio Há muito tempo Ou seja Tu tens que Passar a visão Tens que Passar a credibilidade Que aquilo Que tu estás A dizer Vai resultar Porque se eles Não acreditam Naquilo Que tu estás A fazer As coisas Não correm bem Sozinho Também não Consegues Fazer tudo Então tu tens Que envolver Todo o teu pessoal E fazer A coisa Acontecer Mas tens Que passar A visão E acreditar Fazer acreditar Que aquilo Que tu estás A implementar Aquilo vai dar certo E graças a Deus Tem dado certo Boas 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 Agora Eu queria conhecer Melhor o Rui Ou a audiência Queria conhecer Melhor o Rui Porque eu conheço O Rui Um bocado Rui Quem é o Rui? Achaste Que é um indeciso O Rui é angolano O Rui é asiático O Rui é moçambicano O Rui é português Normalmente Qual é a história Do Rui Até aqui Angola? Eu vou contar Em poucos minutos Resumidamente Porque se não São muitos anos Já só conta Eu nasci No Malawi Ok A minha mãe É moçambicana O meu pai É português Nós vivíamos Na fronteira Nós vivíamos Em Moçambique Na fronteira Com o Malawi Então Naquela época No tempo Colonial ainda Os hospitais Do Malawi Eram melhores Que os hospitais Do Moçambique Estávamos a falar Que estávamos Numa província A norte De Moçambique Ok E que A determinada altura Nós Tanto eu Como o meu irmão Iamos só Nascer no Malawi E depois Vivíamos em Moçambique Vivi três anos Em Moçambique Deu-se o pós Tempo colonial Guerra A rija Em que Aquilo estava Um problema Nós Fomos para Portugal Com uma mão à frente E uma mão atrás Começámos Do menos dez Que eu acho que é aí Que eu aprendia Menos dez Não foi zero Mas era Menos dez Menos dez Porque só tinhas Duas malas Cada um Só tínhamos a roupa E era roupa De verão Porque Moçambique Quente E de repente Vais para Portugal Para o norte De Portugal Recomeçar tudo Por isso é que eu digo Que é menos Não tínhamos nada Não tínhamos casa Não tínhamos nada 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 E pronto E vivemos os primeiros tempos De solidariedade Da família De alguns amigos Pouco a pouco Moabé Recomeçou A vida dele Arranjou o emprego Fomos criados Basicamente Com algumas Dificuldades Eu Estudei Fiz a universidade Eu para pagar a universidade Tinha que trabalhar Como o pai Não tinha condição Para Pagar a minha universidade Então consegui Tirar a licenciatura Fiz o mestrado Hoje Vinte e quatro anos Já dava aulas Na universidade Em Portugal Já era um diretor financeiro De um grupo grande Em Portugal De treze Empresas Quando Aos vinte e sete anos E eu já era professor Há três anos Já era diretor financeiro Para aí há cinco anos Apareceu-me uma oportunidade Para ser administrador De uma fábrica Aqui em Angola Aceitei as condições Naquela época Ninguém queria vir para cá Em 2005 Eu como Eu gosto da adrenalina E Angola estava Numa fase Pós-guerra Em que estava A reconstrução Começou a reconstrução Decidi aceitar o convite Para vir para cá E pronto Estou cá até hoje Depois trabalhei Um ano Para essa empresa Um ano e tal Depois comecei a criar As minhas próprias coisas Ou seja Eu já não me revia Na liderança Desse grupo Eu comecei a criar Eu comecei a criar as minhas coisas Criei RBS Criei uma empresa de seguros Criei uma empresa de reabilitação De casas Pronto E foi assim Mas o grande boom Foi quando assinei o contrato Com a Zara Em que nós comprávamos os estoques Todos da Zara Revendíamos os estoques Revendíamos aqui Em que aí eu ganhei muito dinheiro Ok, boa E pronto E depois Só como trabalhávamos com a Zara Nós tínhamos um desafio Que era A Zara mandava-nos Tudo o que sobrava Só estoques Mas eu queria mais calças Eu queria mais camisas Não sei se lembras Nessa época Então eu comecei a fazer As calças As camisas Tudo o que eu vendia mais na Zara Foi o que eu comecei a produzir Já com o nome da RBS Pronto E teve uma diferença É que eu implementei Uma coisa diferente Que não havia Naquela altura Que era o fitting Dos africanos Foi que o grande boom da RBS Seja a roupa das mulheres Dos homens Era tudo com o desenho Do vosso corpo E aquilo foi Pum Mas a determinada altura Já vendia mais RBS Do que Zara Boas, boas, boas E como é que tu Tu já entendias O negócio de roupa? De moda? E como é que Começaste a entender No processo? É como eu disse No início Eu não percebo de roupa Vou ter que aprender E a primeira coisa que eu fiz Foi andar nas fábricas Conheci tecidos Os nomes A descrição De cada tecido A definição do tecido Se tem elástico Se não tem elástico Se não tem Como é que é Como é que não é Se é quente Se é frio Qual é o comportamento Do tecido No corpo Portanto Fui estudando Depois Fui vendo Os moldes Fui estudando Como é que era Arranjei Uma modelo negra Para trabalhar comigo Lá em Portugal Porque eu fabricava Em Portugal Porque era o fitting Que eu queria Foi aí o meu grande tiro O rabo grande Exatamente Rabo grande Cintura apertada Porque Eu notava uma coisa Toda a roupa Que eu vendia da Zara As meninas apertavam Os homens apertavam Portanto Tem características O vosso corpo Tem uma característica Especial Então eu fui Eu fui No limite Fui buscar Aquilo que é O vosso corpo E foi Que é o grande boom Da RBS Pronto E depois Estou com a experiência Eu tenho uma coisa Eu gosto Eu gosto De estar Na atividade Eu gosto De estar presente Eu gosto De estar nas lojas Eu gosto De estar no restaurante Eu gosto De estar lá Eu gosto De estar a falar Com as pessoas Que compram E que pagam O teu serviço Para ouvir o feedback E eu ia Para as lojas Pelo menos Eu passava 2, 3 horas Por dia Na loja A vender E eu via O feedback Olha Rui É pá Se trouxeres O tecido Mais assim É pá Se for mais apertado Se for mais largo A cor que está a bater É esta Eu vou aprendendo E vou percebendo O que é que vocês Querem comprar Então eu só tenho Que fazer O que vocês Querem comprar Mais nada É muito básico O negócio é esse Boas Agora diz-me Como é que Fizeste o marketing Eu vou falar De marketing Também vou falar De network Porque eu sei Que tu tens Uma network Muito grande E essa network Acho que já vem Mesmo da RBS Qual foi o modelo De marketing Que tu fizeste Porque tu tiveste Nove lojas Se não me engano Dez Dez lojas E lojas Em Moçambique Lojas na Gana Abrimos Veníamos Para vários países Ok Tiveste essas lojas Como é que fizeste O marketing E principalmente Como é que fizeste O teu network O network faz Muito simplesmente Estou dando Na operação Estou dando Nas lojas Conheces milhares De pessoas Ok Vais ficando Com o contato De muitas pessoas Vais falando Se tu te fechares No escritório Porque eu sou o dono Não vais conhecer ninguém Estás ficando Andando na rua É É o que eu faço É a mesma coisa Que agora no restaurante Eu vou às mesas Cumprimento toda a gente Às vezes vou cumprimentar Um ministro Que nem sei Que é ministro Estás a perceber E de repente Ele se apresenta Oh Rui Tudo bem É pá Só fulano É pá Dá o cartão Se precisas de alguma coisa Fala comigo Pronto A partir daí É o network Depois é o respeito Que as pessoas Tu começas a ganhar Com os projetos Que tu vais construindo Tu quando és uma pessoa Que estás a fazer coisas boas Os grandes empresários Também querem estar contigo Sim Ou seja O sucesso O que tu fazes de bem Atrai É um afrodisíaco Para ter as pessoas boas Do teu lado também Sim Boas 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 Eu vou dar um exemplo Muito simples Eu quando comecei com o Club S Não tinha patrocinadores É Mas eu fiz as coisas Mesmo sem patrocinadores Às tantas Os patrocinadores É que se vinham se apresentar ao Club S A dizer Eu sou fulano Tá Fácil Fácil Ok Mas a parte do marketing Ainda não falámos Como é que fizeste o marketing Da RBS Da RBS O DAM Naquela altura Era tudo o Facebook E era também Havia um sistema de mensagens Ok Que a gente fazia Mas o melhor de tudo Em Angola É o boca a boca Ok É tudo Desde bom produto A bom preço O que é que fizemos Nós quando abrimos as lojas Rapidamente tivemos Uma invasão de pessoas Ok Porque tu compraste a roupa Falavas no teu amigo Olha tem ali um canal Tal, 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 tal Tem ali um canal Tal, 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 tal Ou seja De repente Passar dois, três meses Toda a gente conhecia as lojas Ok Boas É o mais fácil É o boca a boca É quando tu serves bem Quando tu tens um bom produto Quando tu tens Quando tu tens Tu se fazes uma boa coisa As pessoas encarregam-se De fazer chegar os outros Também da mesma maneira Quando tu estás a fazer a geneira Também toda a gente sabe Para fazer a geneira A geneira é mais rápido Em Angola É muito engraçado Que em Angola A melhor maneira É o boca a boca De publicidade Tu abres qualquer negócio Se estives a fazer bem Acredita que o teu negócio Vai ficar conhecido Em muito pouco tempo Ok Boas E sei também Foi uma agradável surpresa Quando me ligaram Era de Itália A dizer que era da Forbes Eu pensava Eu pensava que era uma brincadeira Era uma pagadinha Porque eu diria Ah eu fui lá no Tal Mas como é que esse senhor Tem o meu nome O número E eu lembro-me Que estava no Congo Nessa altura Estava a tentar abrir lojas lá Estava a visitar espaços E que eu disse a ele Olha Liga-me daqui a meia hora Que eu Ou Liga-me daqui a cinco minutos E tal Quando ele me ligou a segunda vez Eu estava a chegar ao hotel Eu comecei a subir rápido 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 E abri o computador Para ver o nome dele Para eu ver o nome dele Se condizia E eu perguntei-lhe o nome Três vezes Qual é o teu nome Qual é o teu nome Qual é o teu nome Para eu ver Se aquilo era verdade ou não Pronto Ele falava inglês Dizia que era o coisa E eu depois comprovei Que eu estava a falar Com uma pessoa Que pertence à Forbes E foi muito interessante Que foi aquilo Que eu estava-te a dizer Aquele pormenor De transformar a roupa Que era a minha experiência Da Zara Que é um caso de sucesso mundial Numa Zara africana Aquilo causou pânico Além de fronteiras E quando nós fomos A Vogue Fashion Week Em Lisboa Nós causamos muito pânico Por causa da nossa roupa Colorida Que era Feita em Portugal Com rigor de Portugal Que eram as mesmas Fábricas da Zara Mas com uma tendência Muito à frente Colorida Com corte de frente Então isso chama a atenção Do pessoal da Forbes Quando começámos a contar A quantidade Que vendíamos No Gana Que já estávamos a vender No Gana Em Moçambique Cabo Verde Então aquilo foi Pronto Foi uma grande Grande entrevista E aquilo deu Abriu-me muitas portas Ok Boas Principalmente Criou alguma credibilidade Aqui em Portugal Em Angola E em Portugal Porque a seguir O que aconteceu Foi que a Forbes A Angola Já me chamou Para fazer a entrevista Com eles Passado Seis ou sete meses Ok Boas Boas Agora Com o sucesso Todo da RBS E isso tudo Entrevistas Forbes Mike Forbes Tu com o tempo Desististe da RBS O que é que se passou Rui? Não desisti O país fez Com que eu desse Um pause No projeto Ah ok Boas Porque Em 2015 Tu não conseguias Fazer um pagamento Fora para comprar roupa Não conseguias Fazer nada Havia Empresas Que conseguiam Mas nós sabemos E olha Ainda está aqui À nossa frente O Xiaomi Conseguia abrir lojas Mas a gente sabe Como é que conseguiam Abrir lojas Eles na altura Controlavam o país Aquilo era O país era deles Então podiam fazer à vontade Quem já tinha negócio E não conseguia fazer E uma coisa é Tu tens uma Uma lojinha pequena Em que tu vais a Portugal Ou vais ao Brasil Ou vais a onde for A Turquia Trazes duas malas de roupa Pagas com o cartão Visa E está que andava Outra coisa é Eu vendia 15 a 20 mil peças Mês Ou seja O fluxo de dinheiro Que tinha que circular Andava à volta Dos 100 a 150 mil euros Se eu não conseguia Mandar mil euros O que é que aconteceu? Naqueles anos Em dois anos Eu perdi À volta de 300 milhões De quantas Porque eu fui aguentando Fui aguentando Não chegava a roupa Mas eu mantenha As lojas Abertas Pá Entre fechar lojas Porque tu quando abres Uma loja Tu lembras-se Naqueles anos Tu tinhas que remodelar A loja toda Ou seja Eu deixei várias lojas Boas Todas preparadinhas De forma Para outros Entrarem depois E eu deixei As lojas Prontas Móveis Despedimentos Que eu tive Para ganhar Indemizações Só aquilo foi Foi um caos Então fui fechando As lojas Fui fechando Quando chegou Uma determinada altura Epá Eu disse Epá Como é que vamos Fazer isto Comecei À procura De outros negócios Foi aí Que Eu tinha cash Muito cash E eu Verifiquei Que havia um gap Aqui Uma oportunidade No seguimento Que eu te falei Da mesma forma Que eu fui prejudicado Com a RBS Eu percebi Uma coisa Os libaneses Os de Iritreia Todos esses Que trabalhavam Com comida Também não conseguiam Fazer transferências Então havia Sempre os do canal Que eram os únicos Que tinham acesso Às transferências Eram os únicos Que começaram A ter As licenças De importação De comida Então Eu como Tinha já muito Networking Dentro da banca Comecei a falar Epá Quem tem Importar comida Porque eu falava Com os meus amigos Libaneses Das outras razas E ninguém conseguia Então o que é que eu fiz Comecei a comprar Era o angolano Que estava no BNA Que tinha a licença Para importar E tinha as divisas Eu comecei a comprar Os condentores a eles Porque eles só tinham A licença Não sabiam Como é que iam Fazer o negócio Não sabiam Como é que havia De vender Então eu comecei a comprar Vindo condentores De azeite De óleo De farinha De isso Daquilo de arroz De açúcar Aí eles Ou seja Quem ainda tinha As licenças Eu comecei a vender Nos mercados informais Os libaneses Os liritreis E era assim Que eu me salvei Durante um ano e tal Mas aquilo É um negócio Que não é sustentável Não é? Quando Apareceu A determinada altura Alguém a dizer Que Tinha um sítio Para alugar Ok Que era o clubesse Quando chegámos lá Aquilo era uma coisa Com vista para o mar Mas era Era uma desgraça Era uma desgraça Não tinha chão Não tinha teto Não tinha nada Não tinha nada Não tinha nada Basicamente era Era da praia E o resto Era uma desgraça Epá E eu disse ao meu irmão O meu irmão Disse ao meu irmão Olha vai lá Vai lá ver Avaliar Ele mandou uns vídeos Eu fiz isto a mar Depois eu fui lá Foi lá Disse ao meu irmão Olha faz lá O levantamento disto Faz lá um orçamento Para ver quanto é que dá Naquela altura O meu irmão fez Um orçamento 30 milhões Só que E eu disse Epá 30 milhões Ok vamos avançar Só que aquilo não ficou em 30 Aquilo ficou em 100 e tal milhões Naquela altura A primeira fase do clubesse Com a cozinha mais pequena Para comprar móveis O que é que fizemos A seguir Fomos retirando o pessoal das lojas E pondo no clubesse a trabalhar A fazer mesas A fazer sofás A fazer cadeiras A fazer tudo o que tu vês até hoje Fazer o chão Ok Pronto Ou seja Transformamos Vendedores de lojas Pessoal do armazém Transformamos em pessoal do Club S E como é que tu já sabias Fogo não Isso aqui vai ser um boom O Club S vai ser Eu acho que o Club S é o melhor Eu não vou dizer o melhor Porque o melhor é subjetivo Mas é o restaurante mais famoso De Luanda Se falamos de Luanda É de Angola Como é que fizeste isso Rui? Isso mais uma vez É tudo estratégico Eu vou te dar um exemplo A determinada altura Eu tinha No tempo da RBS Eu tinha muitas televisões A pedir para eu dar entrevistas Para eu ir às entrevistas Para fazer isto Para fazer aquilo Para fazer aquilo Eu nunca aceitei Porque o foco Não era o Rui O foco era o Club S Ok Quando eu vi que a coisa Estava tremida Eu comecei a aceitar Os convites Para todos os programas De televisão Para quê? Para que o foco Deixasse ser a RBS E fosse o Rui Porque eu sabia Que a seguir Eu tinha que fazer Alguma coisa Que eu precisava De ser uma pessoa conhecida Para quando eu publicasse Alguma coisa O meu nível de seguidores Que crescesse Que fosse mais fácil De eu depois vender Então eu Durante um ano e tal Comecei a fazer Muitos programas Da Zap Naquela altura Era Zap Aceitei fazer Um programa de moda Com eles E ia muito A Fashion Police Ia muito Então comecei A ter muita visibilidade A pessoa Rui Enquanto isso Eu estava a fazer as obras Eu já sabia O que é que ia dar aquilo Eu já tinha A noção De o que é que eu tinha Que fazer Quando nós abrimos O primeiro dia Nós abrimos Fizemos uma Inauguração Chamei todos os meus amigos Os músicos As modelos As missas Toda a gente famosa Do país Estava nessa inauguração Aquilo Foi um bom Na semana seguinte Fizemos a abertura Aí foi um pânico Porque toda a gente Queria estar Onde os cantores Onde os modelos Onde toda a gente Queria Estar Primeiro dia Correu super mal Cozinha Entrou em colapso Bandeira grande Ou seja No segundo dia Eu já estava a comprar Mais um fogão Mais um fogão No terceiro dia Estava a comprar Outro fogão Nos primeiros 15 No primeiro mês Eu já estava a aumentar A cozinha Não sei quantas vezes A largar a cozinha Epá E pouco a pouco Eu não conhecia O negócio Da restauração Pouco a pouco Eu fomos Reajustando Trabalhei com a 20 horas por dia Eu estava na cozinha Eu estava na sala Eu estava no martem Eu estava em todo sítio Até que fui aprendendo Fomos contratando Fomos ajustando O pessoal Fomos Contratando O pessoal Mais profissional Fomos tendo Também mais experiência Do que era bom E o que é que era mau E pronto E já lá vão Sete anos Tivemos a seguir Esse bom Depois ajustámos E começámos a ter Um serviço melhor A comida melhor Equilibrámos as coisas A seguir Veio o Covid Nós abrimos em 2016 Veio o Covid Em 2020 Ou seja Nós estávamos sempre Em crescendo 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 Tivemos 2017 Bom 2018 Bom 2019 Bom 2020 Início 2020 Muito bom Chega Março 2020 Bom Bomba Restaurante fechado Durante meses Luta Fecha Tudo Tem que pagar Salário A 100 e tal Pessoas Mais uma Contrariedade No país É Sei Sei Rui Diz-me algo A mesma Equipa que estava Na RBS A mesma Equipa No Clube S E eu vejo Que tu trabalhas Muito Com a tua irmã Que conheço O teu irmão A equipa da gestão É um pessoal Como é que tu Como é que tu Fazes isso Como é que Trazes a tua equipa É melhor Porque há pessoas Que diz que não se faz Negócio com família Vejo o que é diferente No teu caso É pá É assim Por um lado Até dou razão Por outro lado Em Angola Neste momento Neste momento E acho que sempre Da experiência Que eu tenho De Angola São mesmo Estrangeiros Que às vezes Vêm Às vezes Deixam de ser sérios É E tu tens de ter Uma máxima confiança Porque se queres crescer Tu sozinho Não consegues fazer nada É Ou tens um negócio Online Tens os produtos Tu controlas Tudo o que entra Tudo o que sai Ou quando tu começas A expandir Ou quando tens Uma coisa muito grande Tu não consegues Estar no restaurante Num clubes Das oito da manhã Às quatro da manhã Não consegues Estás confiar A caixa em alguém Estás confiar Isto tem ali Estás confiar Tudo É Então Isso é uma vantagem A desvantagem Como há muita confiança Às vezes há choques É De ideias Às vezes Mas Os principais choques Estive nos primeiros anos Na RBS Principalmente com o meu irmão Paulo Alexandra não Alexandra pega a visão Muito rápido E percebe o que eu faço Percebe qual é a ideia Percebe qual é a O Paulo neste momento Já não discute Quando eu mudo o rumo Estás a ver Tem as opiniões Deus Às vezes há um choque Ou outro Mas o respeito Já é maior Ele percebe Agora já entendo Quando eu quero mudar uma coisa É Quando a gente tem que mudar o sistema Vou-te dar Vou-te dar um caso agora Último É Nós tivemos que nos readaptar Nós éramos um restaurante E tínhamos muita noite É E éramos um restaurante Que tínhamos basicamente DJs Se te lembras É Raramente ia um cantor ao clubesse É Com a cena do Covid Eu estive a estudar O que se passava lá fora E nós ainda estávamos Ainda em casa Mas havia já países Que tinham começado mais cedo E estavam a começar a abrir Com limitações Mais cedo do que nós E eu fui estudando O que se passava em Itália O que se passava em Espanha O que se passava em Portugal E eu percebi E nós já sabemos Que Angola normalmente A andar com delay Relativamente aos países da Europa Mas que mais ou menos Sei que sempre o que os outros fazem Então eu já sabia Qual era o caminho O que é que ia acontecer Então eu já comecei a preparar O clubesse para a reabertura Ok Não sei se te lembras Quando nós reabrimos Começámos com shows E começámos com coisas A dizer Dança na tua mesa Que era Vamos abrir com limitações Cada um na sua mesa Vamos fazer shows Vamos fazer isto Tal, 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 tal E começámos a dar a volta Ao sistema Começámos a ter cantores Era sexta Era sábado Era domingo E nós tínhamos o clubesse cheios Nice Pouco a pouco Nós abrimos isto Para o mercado em Angola Fomos nós que abrimos Sim E de repente Os outros restaurantes Começaram a fazer E bem Porque assim Também foi uma forma Dos artistas Terem trabalho Paga Não eram cachês muito grandes Mas todos os fins de semana Todos tinham trabalho Sim Pronto Depois aquilo era Durante dois anos e tal Tivemos Abre, fecha Agora é o horário de 16 horas Já não podíamos fazer nada Depois era 18 horas E ainda podíamos fazer Eu lembro-me fazer shows Às 15 horas Às 16 horas É a primeira vez Que eu conseguia ter pessoal Às horas no clubesse E um show começar a horas Quando aquilo reabriu O meu irmão Como gosta muito da noite Dizia Não, agora Vamos acabar com os shows Não vais acabar com os shows Não faz isso Não vais mesmo acabar com os shows Vamos ver a noite E eu depois Mas eu não acredito Que isto ainda vai levar algum tempo Para que a noite se reabilite Porque as pessoas Já estão há tanto tempo Em casa Habituaram-se a ficar em casa Em casa Que vai ser difícil Mas eu já dizia isso E tinha razão Nós investimos Durante um ano Ou sete ou oito meses Tentámos a noite E aquilo já não pegou É E eu dizia E ele Estás a ver o que eu te disse Se não tiveres cantor A pessoa não vem É É É Diz-me algo Rui Hoje tu fazes mais dinheiro Com os shows Ou com a restauração Os shows Trazem-me Um fluxo de gente Que consomem Que consomem É assim Nós não somos uma casa De shows Somos um restaurante Em primeiro lugar Ok Mas quando as pessoas Vão aos shows Acabam por consumir Ok Tu tens dias de shows Que tens oitocentas refeições Ok Ok O que é essas Oitocentas refeições Num dia Sim É muito Que há restaurantes Em Angola Se calhar não fazem isso Num mês É É Ou seja O restaurante Atrai muita gente E não só a refeição De sentar Garf e faca Há o O do choco frito O do hambúrguer Que eu nem conto isso É Estou a falar de Sentar à mesa Tivemos o Pau Flores Tivemos Em dois dias Por dia tivemos isso Oitocentas pessoas Oitocentas pessoas Ou seja Em dois dias Fizemos o que muitos Os restaurantes Se calhar não fazem Não sei quanto tempo É Oitocentas pratos A fogo É Portanto Aquilo já Não é um restaurante Normal Nós fizermos Uma sexta-feira Sem refeições Para mim é pouco É Já é pouco Num bom domingo Eu posso fazer Seiscentas refeições Desde as doze horas Até as dezoito Aquilo roda Muita gente Portanto Depois é Os shows Podem ter coisas boas E coisas más Há pessoas Quando têm show Não vão Então nós temos Que entregar Nós já temos Três dias diferentes São os nossos melhores dias Seja sábado e domingo Nós sabemos Que há pessoas Que não gostam de shows Só querem jantar E ouvir um pouco de música É Uma música baixa Então vão nos dias Onde não têm shows Mas há pessoas Que só gostam De ir na arena Quando Então É basicamente Eu sei Eu já sei Que os domingos É família Então já tenho Um parque infantil Para as famílias Piscina Então Eu já tenho Para Construir um modelo Do Clube S Um restaurante Que dê para toda a gente Desde Os que gostam de curtir Os que gostam de shows Os que vão em família Eu vou tocar aí De toda a gente Eu sei que o Clube S Vai Muita gente importante Muita gente bonita Mas também acontece Também vão veios Acontece que aqui As moças Aquelas que vão A procura Dos cotas Os papoites Vêm e não O Clube S É um bom sítio Que é para encontrar Essas cotas Como é que tu combates isso Rui? Ou não combates? Isso é quase impossível Combater Né? Isso é uma Uma Como é que eu vou te explicar É uma situação Que resulta Do estado do país Ok Tu se foses A um hotel de luxo Sim Tu vais ver As nossas líderes Lá A atuar Muitas vezes Ficam a beber Um cafezinho Numa coisa À espera Que alguém lhes arraste É Isto é uma consequência Dos problemas sociais Do país É As pessoas vão E essas miúdas vão Onde está a bater É Onde sabem Que Que podem Conseguir alguma coisa Como em Portugal Existe da mesma maneira Em toda a parte No Dubai No Dubai As prostitutas No Dubai Estão nos sítios Mais caros Mais luz Agora Se eu já presenciei E Quando é Quando é mais agressivo Quando é Uma pessoa Que está ali A incomodar Aí eu meto na rua Já meti várias Agora Quando não incomoda Está pausado No canto dela A gente sabe quem é E que as pessoas Os homens É que vão lá ter O que é que eu posso fazer É nada Não posso fazer nada É Agora Se eu sei Que é uma pessoa Que vai trazer Um mau ambiente Não entra É barrado à porta É Mas é difícil Combater isto Eu sei Sei Muito difícil Porque a prostituição Infelizmente Está em todo lado E mais A prostituição Já não está Tanto nos passos Está mais na internet Já se faz No TikTok Instagram É uma montra Não precisas De sair Já para engatar ninguém É Basta ligar no Instagram Mandas um oi Na moça E pronto A moça já faz isso Por ti Ok Boas Agora Vamos sair um bocado Da RBS Do Clube S Quem é o Rui Assim no dia a dia Normal Fora do Clube S Fora da RBS É engraçado Que tem muita gente Que pensa Que sou um grande louco Que sou um Ando abardeado Gosto Feito Gosto Olha Eu não gosto De sair à noite Ok Não gosto De sair à noite Se reparares Quando eu estou a trabalhar Não estou a beber álcool É Não bebo álcool À noite Bebo um copo de vinho Um copo de cerveja Quando almoço Ou janto E quando estou em casa Mas Aí já posso beber Não um copo Já bebo três Mas é de que vou para a cama Eu Deito-me cedo Acordo muito cedo Trabalho muito O meu foco é trabalho E família E não gosto muito A confusão Não convivo muito Nunca me vejo em festas É Nunca me vejo andar na rua Basicamente É Saio mais quando vou viajar É Quando estou em Angola O foco é mesmo É trabalhar 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 Para garantir Uma boa vida Para toda a minha família E todos que me rodeiam Boas 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 Rui Como eu disse no princípio Tu és inspiração A muitos jovens És minha inspiração Aliás Eu te vejo como uma inspiração O que é que tu aconselhas O que é que tu dizes A esses jovens empreendedores Que estão a começar Qual é o melhor conselho Que tu podes dar O que eu digo O que eu digo a eles É que muitas vezes Principalmente nesta era Do Instagram Nas redes sociais E não sei o que O que eu digo Muita gente Muitas vezes É que Em primeiro lugar Para não ter impressa É Tem que construir As A trajetória deles Com muita calma Em primeiro lugar Tem que estudar É Eu quando digo estudar Não tenho que ir para a universidade Se queres vender hambúrgueres Estuda Para ver qual é o melhor hambúrguer É Estuda Estuda Vê qual é a melhor Maneira de apresentar O teu hambúrguer Estuda O teu meio envolvente É Estuda Primeiro Estuda tudo Sobre o teu negócio Que tu queres implementar Estuda tudo Sobre O teu potencial cliente O que é que as pessoas gostam É Pergunta Faz o inquérito O que é que as pessoas querem comprar Hoje em dia O que é que está a bater E isso leva tempo Segundo ponto Não tens dinheiro Para empreender Arranja um trabalho Sim Arranja um trabalho Guarda o dinheiro Eu já disse isso Um outro dia Numa entrevista Que andou a rodar aí Agora pelo Instagram Nós temos um problema social grande Que é as famílias Quando vêem que alguém da família Está com dinheiro a mais Os nossos familiares aqui africanos Gostam E têm uma facilidade muito grande Em tirar-te o dinheiro É Então Se queres ser mesmo empreendedor Continua na humildade Não estejas a comprar O telefone do último grito Não estejas a postar roupas de marca Junta o dinheiro E chora sempre Tens que ser chorando A dizer que está sempre mal Sempre mal Sempre mal E depois Quando tiveres algum dinheiro Investe É Vais investir O teu negócio está a correr bem Porque tu estudaste o mercado Estudaste o negócio Chegaste o produto que vais vender Estudaste quem vai comprar O teu negócio está a vender Está a correr bem Continua a investir no negócio Não compra Não arranja já duas namoradas Porque já tens dinheiro a mais Não compra o carro do último grito Não Investe no teu negócio É Ou reinveste no teu negócio É Faz o teu negócio crescer Porque se não investir no teu negócio Mais cedo ou mais tarde O teu negócio vai parar Não Não Depois Continua A Dar tudo pelo teu negócio Não fica vaidoso Continua a ouvir o teu cliente Isso é muito importante Pouco a pouco Vais comprando um carrinho melhor Vais comprando uma marca Uma Uma roupa melhor Vais comprando um telefone melhor É Mas não deixa de investir no teu negócio E isto que eu te digo é No meio deste processo Conforme eu já contei aqui Eu contei muito rapidamente dos problemas Que eu apanhei Apanhei o problema das divisas Apanhei o problema do Covid Agora estou a apanhar o problema Novamente do câmbio E da falta de Do poder de compra Dos nossos clientes É um problema que estamos a viver Atualmente Que tu tens que pensar Se vou aumentar muitos preços Os clientes deixam de vir Como é que eu vou fazer? Isto é uma equação complicada Ou seja Tu durante um percurso todo De muitos anos Vais apanhando pedras no caminho O que eu te digo é Por muito mais Por muito desesperado que tu tenhas Estejas Não desiste Já tem que ter calma Há sempre uma solução Não desiste Há sempre um caminho Tenda sempre Vai vendo como é que podes mudar Vai vendo Digo-vos Honestamente Tem alturas que tu dizes assim Estou perdido Estou tramado Mas eu garanto-vos Que a solução Vai-vos aparecer Quando vocês menos esperam Sim Disse que quando as pessoas Estão a chorar Há pessoas que estão a vender lenços Sim Então há muita gente a chorar É boa altura Que é para começar a vender lenços Porque nas crises O dinheiro Ele muda de mão só Se houve um tempo Que o dinheiro Estava com Um certo pessoal Houve um tempo Que o dinheiro Estava com O pessoal do banco Estavam a fazer vários negócios Eles eram os que tinham O poder de Dar-te as divisas Ou não Houve pessoas Houve muita gente Que enriqueceu Nessa altura Houve um tempo Que o dinheiro Estava com pessoas Que trabalham Nos petróleos Os da Como é? Da Total E o Ereva Tinham sempre muito dinheiro Para o poder de consumo É para o dinheiro Mudar de mão Então se calhar essa crise O dinheiro está mudado de mão Então só tens de saber Para que mão é que está aí E como é que vais conseguir Tirar o dinheiro Da mão dessas pessoas Por isso é que tu tens de estar Próximo do povo Tens de estar próximo Das pessoas Porque às vezes perguntam Ah, mas tu vais às mesas Para alguns empresários Angolanos Faz confusão O dono De um restaurante Como o Clube S Andar nas mesas A perguntar Se está tudo bem E a cumprimentar Toda a gente E Só que não percebem De uma coisa Isso não é problema nenhum Isso é uma vantagem Que tu tens Porque tu tens Resolves dois problemas Mais uma vez Resolves o problema Que tu sabes Se aquilo realmente O serviço que estás a postar Está realmente bom Tu Percebes que o teu funcionário O teu colaborador Tem receio de falhar Porque sabe Que o teu chefe Vai passar naquela mesa E que se tiver alguma coisa Correr mal Vai se queixar E ainda tens O terceiro ponto Que Que tem a ver Com o teu vais conhecendo As pessoas Vais conhecendo A opinião de cada um Porque A tua opinião Não é a opinião dele Não é a opinião dele Ou seja São três visões diferentes O network Também que falámos Antes E tu no fim No fim das contas No fim das contas Em cada dia Tu crias uma matriz E percebes O que é que as pessoas Estão a pensar Naquele momento E tu começas A criar um raciocínio E dizer assim O move Está naquela direção Já não está naquela Aquilo que eu te disse Eu pressenti Que o movimento Era shows Já não era mais noite E tu estás a ver Luanda Com uma cidade De sete milhões de habitantes À noite morreu Se não houver Uma festa específica Que não houver Uma coisa Tu vais aos sítios Estão vazios Então Então É pá Não tem como Porque as pessoas Já não estão para ir viradas Mas como é que Tu vais abrir uma discoteca Numa altura destas Quando as pessoas Saem de uma pandemia E ainda por cima As discotecas fechadas Em que as pessoas Têm pavor De coisas fechadas É E tu para tirar as ruas Todas as pessoas De casa É um problema grave Então Tu tens que arranjar Mil voltas Para as pessoas Saírem de casa E essas Têm que ser de casa cedo As pessoas já não saem De casa Depois das 11 da noite São muito raros Com exceção Desses jovens De 18 20 anos Esses Eles saem de casa Deixa eu te contar Uma história Isso de O dono Ir nas mesas Falar com o cliente Já aconteceu comigo Na África do Sul Eu estava num restaurante Uns amigos Nós a consumir Estávamos a consumir muito O manager O gerente Ele viu Não Essa mesa de fogo Nós normalmente O pessoal não consome assim Ele foi lá Disse Eu gostei muito Daqui dessa mesa É o gerente É que eu vou estar Servir essa mesa Tipo Como assim Ele pediu Vestiu lá O coisa Começou a nos servir E foi uma experiência boa Porque sempre que fôssemos Naquele sítio Iamos lá naquele restaurante Ele conversou conosco Nos serviu Ficámos amigos E nós Aliás Esse é o motivo Com que eu estou a falar Daquele restaurante Hoje Porque se eu não tivesse Essa experiência Como cliente Eu não estaria a falar Do restaurante hoje Aquilo Marcou a mim Os amigos Que estavam lá E é bom para o restaurante Porque eles ganharam Então isso é normal Que na verdade Eu vejo isso muito Steve Jobs Mas tu tens muitos Empresários angolanos De restaurantes Que ficam na mesa Dos amigos Nem se levantam Não Aqui em Angola Tem Que eu já vi aqui em Angola Os donos do restaurante Os donos dos bar Os donos das escotecas Eles estão a te ir lá mais Com o próprio cliente O cliente se sente Pequeno Ao lado Do dono Que tinha que ser ao contrário Eu vou-te dar uma experiência Vou-te contar uma experiência Que eu tive Há alguns dos anos Que quando estávamos A fazer uma obra Nós paramos sempre Duas vezes ao ano Para fazer uma reabilitação E fui jantar fora Convidaram-me para ir jantar Eu raramente vou jantar Nunca vou jantar A lado nenhum Porque estou sempre Ou janto em casa Ou janto no clube S Fui jantar com Uns amigos da cidade Como fizeram uma foto Comigo lá no restaurante Havia uns DJs Que viram que eu estava na cidade E ligaram-me Ah, Rui, pô Vem aqui ao nosso bar Vem aqui ao nosso escoteca Vem ao nosso... Bem, eu naquele dia Percorri três ou quatro sítios Mas há um que me marcou Pela negativa Eu cheguei no sítio Que ele estava muito cheio Muito cheio E arranjaram-me já uma mesa Ao lado do DJ E ao lado do dono do espaço Faz a ver Anunciaram-me três vezes Falaram de mim três vezes Oi, Rui Silva está aqui Mas eu durante uma hora e meia Não consegui beber Porque os empregados Não chegavam à minha mesa E depois O mais incrível É que eu estava aqui E o dono do espaço Estava ali Mas o dono do espaço Tinha dez garrafas Manchando-me em cima da mesa E o gajo Em tempo algum Se preocupou Em olhar para mim E olhar para a mesa E dizer que nós estávamos ali E que não estávamos a ver nada E olha que eu chamei Até o DJ disse Mano, poxa Eu vim aqui para te ver Epá Eu nunca saio Traz-me só um copo Ou manda vir Vinha um empregado Vinha o segundo Vinha o terceiro E eu voltava Ei, que bolso esqueci Uma hora para ver qualquer coisa E eu digo assim Tirei uma ilação Daquela noite Dizia, poxa É isso que eu É o que eu não faço E que eu nunca Jamais vendi-me para algum Eu posso fazer isto Isto é um mau exemplo Porque se tu estás a beber Quando houver uma situação De desentendimento De problema Tu não tens descerdimento Para resolver a situação na paz Tu estás alterado Vais querer lutar E tu não estás preocupado Com o que se está a passar à tua volta Porque eu vi Ele estava preocupado em atender As miúdas que estavam com ele É, é E eu não Jamais em tempo algum Eu faço isso É E outra coisa Que tu tens Que mexes com as pessoas Por exemplo Eu tenho lá clientes Que Que não têm muito dinheiro Mas que vão ao clubes De vez em quando Que juntam Fazem um sacrifício Para juntar Para ir jantar E tu notas A roupa um bocadinho menos Epá Não é aquela roupa Mas Dão melhor Tentão aprumados Mas tu notas Que são pessoas Mais humildes E tu sabes uma cena Quando eu vou à mesa Cumprimentar Essas pessoas Essas pessoas Ficam super felizes Porque essas pessoas São virão na televisão Ou na internet Ou com o artista Ou com isto Ou com aquilo E elas Fazem de tudo Para voltar Ou seja Isso é uma Motivação Que eles ficam Para voltar ao espaço Porque eles sentiram-se Aconchegados Acolhidos Acolhidos Boas E isso é que é A grande vantagem De tu ir às mesas É que quando vais às mesas Tu numa primeira fase Não percebes Se tem muito dinheiro Ou pouco dinheiro Não Mas tu tens que acolher Toda a gente Da mesma maneira Boas Boas Rui Já estamos a chegar ao fim Rui Eu não te perguntei Eu te mostrei A casa do empreendedor O que é que tu achaste Da casa do empreendedor É um bom negócio O que é que tu vai começar O que é que tu vai fazer O que é que tu achas Eu acho que sim Eu acho que É o futuro As rendas são altas Os pequenos empresários Têm pouco dinheiro E fazer Um escritório De networking Acho que é É o futuro Aliás É já o futuro Em todos os países do mundo Portanto Estás de parabéns Eu já te conheço Há muitos anos Estás levadador E continua assim Nós já falámos Que é preciso fazer ali Uma outra alteração Para criar um bom ambiente De trabalho Mas Estás no caminho certo A visão é mesmo essa Esse é o futuro Ok Boas Rui Alguma coisa que querias falar Que não te perguntei Não é pá Acho que já respondi Basicamente a quase tudo Porque Só vou contar a minha história São 100 dias de E as minhas experiências As boas e as más São 100 dias de podcast Portanto O resto pode ficar para mais tarde E vamos 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 Dizendo as coisas Que devemos dizer Na altura certa Ok Boas Pessoal Visitem a Casa do Empreendedor Já chegamos ao fim Rui Foi uma honra Um prazer Te ter aqui Eu já te disse aqui Várias vezes Tu és uma inspiração Inspiras-me muito Olho para ti Tipo Fogo Rui É um exemplo a seguir Pessoal Sigam o canal Ponham gosto Comentem Chegamos ao fim Equipa Está tudo bem Fechamos Fomos Obrigado Tchau Tchau